Está a chegar mais uma nova série de humor ao mundo, Fox. Vamos com calma, pode ser? Com o Gilmário. E o Gilmário? This is both, man. Yeah. Shoot! Quando o turno do bar acaba, a vida é uma after party. Nós vamos ter que parar de roubar. Porque eu não tenho corpo para ir preso. Já os conheces do bar, mas agora vais ficar a conhecê-los ainda melhor. Ah, e o Sr. Domingos. Quando não bebe, você me irrita, sabe, né? Você quando bebe, é boa pessoa. Eu te prefiro beber. After Party, a tua grande estreia, Mundo Fox. Estreia 6 de agosto, com um novo episódio no dia 7 de agosto. No Mundo Fox.